Bom dia pessoal, hoje o pau pegou, hoje é dia de fazer uma capinada aí, tá o colega meu, o Marinaldo, e a escorva dele dando uma força aí, que o Maco tá ó, o mandioca tava perdido meu irmão, vamos ver se nós vim pra ela aí, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, tamo acabando já, ó, tudo carpinadinho, já era o Matagal, tamo acabando, Ficou só as mandioca mesmo. Apareceu umas abóboras que tinham sumido. Aí o Marinaldo dando um jeito no último final. Tchau. 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 Tchau.